A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de uma subtenente do corpo de bombeiros na zona oeste da cidade. O namorado dela, que é policial militar, contou que os dois brigaram e ela disparou a arma. O caso aconteceu de madrugada, no apartamento do casal em Bangu, zona oeste do Rio. Quem chamou a polícia foi o namorado da vítima, o policial militar Felipe Perozini. Ele contou que a namorada estava em uma festa e ao chegar em casa eles brigaram. Durante a discussão, a mulher pegou a arma dele e fez um disparo contra a cabeça. Ela morreu na hora. Daiana Brasil Tenório, de 38 anos, era subtenente do corpo de bombeiros e atuava como auxiliar de consultório dentário na corporação. A Polícia Civil realizou uma perícia no apartamento e está em busca de câmeras de segurança que possam comprovar a versão do companheiro. Felipe foi levado para a delegacia de homicídios como testemunha. O casal estava junto há três anos. Uma amiga de Daiana, que preferiu não ser identificada, disse que as brigas entre os dois eram frequentes e que Daiana pensava em terminar o relacionamento. Uma pessoa alegre, feliz. Ela não tinha motivo nenhum para fazer algo contra a vida dela. Fui muito impassionada. Terminei, sim. Ela já estava decidida a se separar. Ela hoje chegou na minha casa dizendo que estava decidida. que estava decidido, Face Com a Masque C你說ba, eu não acredito após ela averagirên. Ela já está deixando um espaço콤 Situation, ela já perdeu dinheiro. tá